Olha só, vem cá, um homem que seria integrante do PCC, primeiro comando da capital, foi preso aqui em Vitória. Você está vendo a imagem desse cara suspeito aparecendo aí na tela. Ele era um dos 14 mais procurados em operação do Ministério Público Estadual, no combate ao crime organizado. Quem está trazendo esse caso para a gente é a nossa delegada, em cima do lance, atualizando essa história, trazendo as informações. Quem é esse maluco doido, hein, delegada? Você não vai me contar, você não vai me contar que ele tem algum apelido diferenciado, né? Pelo amor de Deus, você não vai falar que ele tem algum apelido diferenciado igual o tal do leite, né? Não tem o leite? Pois é, a nossa delegada é mestra em trazer criminosos com nomes diferenciados, hein? Ô, delegada, fala aí, vai, sacode. A prisão aconteceu no bairro Conquista, em Vitória. Foi hoje cedo. Levantamentos do Serviço de Inteligência do DHPP revelaram a localização do integrante do PCC. E com o apoio da CORE, as equipes foram até a casa, onde Paulo Henrique dos Santos Nascimento, o Pedrada, de 26 anos, estava e o prenderam. Com ele, ainda encontraram uma pistola. Paulo Henrique era um dos procurados da Operação 14 Bis do Ministério Público. Em setembro, a operação cumpriu sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, em Vitória, Serra e Colatina, aqui no Espírito Santo, e nas cidades de São Vicente, em São Paulo, e Alfenas, Minas Gerais. Na época, cinco pessoas foram presas, todas relacionadas à Organização Criminosa Paulista, o PCC, que estaria agindo aqui no Espírito Santo. Paulo Henrique vem sendo investigado pelo Ministério Público, por meio do GAECO, há algum tempo. Inclusive, ele era um dos alvos da Operação 14 Bis, que aconteceu lá em setembro, mas conseguiu fugir. Paulo Henrique está dentro de um grupo que se auto-intitula os 14 do Espírito Santo, e do qual fariam parte só os integrantes do Primeiro Comando da Capital, o PCC, a facção paulista. Ele também é gerente do tráfico de drogas no bairro Divinópolis, bairro esse que, segundo as investigações, concentram apenas os integrantes do PCC. Contra Paulo Henrique, tinham dois mandados de prisão, um por tráfico e posse legal de arma de fogo, e o outro por organização criminosa, esse sob sigilo absoluto. O grupo, os 14 do Espírito Santo, tem a função de comando e disciplina do PCC, apoiando ataques de parceiros a gangues rivais, remanejamento de armas e veículos em poder da facção. É o braço armado do PCC aqui no Espírito Santo, e tem ainda a função de atrair novos membros, sendo responsável pelo batismo desses novos integrantes. Além da pistola, também foi encontrado, com Paulo Henrique, esse binóculo e um radiocomunicador. É, bicho, você está vendo aí, né, como é importante você passar informações para a polícia via 181. Veja que o cara estava aqui no Espírito Santo, hein? O cara estava aqui no Espírito Santo, membro do PCC, e você veja que a polícia está na cola, chegando junto, para cima dessa doideira, né? Para cima dessa doideira, para cima desse cara. E aí, bicho, quantos outros criminosos precisam cair para a polícia poder meter o louco e, é claro, colocar atrás das grades essa rapaziada? É isso que a gente precisa. A população do lado da polícia, ajudando de alguma forma, denunciando via 181, para que a polícia possa dar o creio gostoso para cima dessa rapaziada.